Pois não. Obrigada, senhora presidente. Senhora presidente, senhoras senadoras, senhores senadores. Hoje é o dia 18 de maio, que é o Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. Vários senadores e senadoras me antecederam nessa tribuna para falar exatamente desta data. Uma data de importância ímpar para a reflexão da sociedade brasileira. E eu não poderia também, nessa data, me furtar de falar, de falar de um problema que acomete nossa sociedade, nos envergonha, nos dá muita dor. Com certeza não é um dia para celebrações, até porque o ideal seria para nós não termos a existência dessa data, seria que ela não fosse necessária. Mas se trata exatamente de um dia para exaltar a importância da denúncia, cobrar as autoridades competentes, promover a luta contra os agressores e, enfim, chamar a atenção de toda a sociedade do país para a necessidade de defesa permanente das nossas crianças e dos nossos adolescentes. Uma sociedade que não cuida das suas crianças, que é a parcela mais indefesa, mais vulnerável da população, demonstra não se preocupar com o futuro. E esses, senhoras senadores, senhores senadores, senhoras senadoras, não pode ser o caso do Brasil. Aliás, é não se preocupar também com o presente. Cabe a uma sociedade, que é uma sociedade madura, avançada, uma sociedade ciosa dos seus deveres, proteger e cuidar daqueles que são mais vulneráveis.